Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e nós estamos numa sequência de estudos do capítulo 17, capítulo no qual Allan Kardec dedica especial atenção para o desenvolvimento da psicografia da mediunidade escrevente, essa psicografia que Allan Kardec tanto incentivava a difusão por todas as vantagens que ela apresenta, esse capítulo em especial é dedicado a essa faculdade, nós estamos avançando aqui na sequência, então você pode procurar aí no canal todos os demais vídeos a respeito desse capítulo, desde o primeiro item até esse que nós nos encontramos, o objetivo é seguir até o final do capítulo. Hoje nós vamos falar aqui sobre o primeiro parágrafo do item 210. Nesse primeiro parágrafo, Allan Kardec vai nos descrever o processo do exercício em si, até então ele nos apresentou aqui um conjunto de orientações preparatórias e agora ele vai entrar de fato no que acontece. Ele vai dizer, o primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão, ele já entra aí na descrição de um conjunto de sensações que de repente você que se coloca no exercício da faculdade, obedecendo todas as orientações que ele apresenta desde o início, que nós já falamos aqui, a partir do momento que você se coloca na condição do exercício, qual é a primeira disposição que indica a possibilidade de exercitar essa faculdade, é uma espécie de frêmito, é uma espécie aí de vibração no braço, na mão, uma espécie de coceira, uma sensação de quintura ou de dormência, algo estranho começa a se passar justamente a partir da posição que você se encontra para escrever, claro, obedecendo aí todas as orientações preparatórias que foram dadas até aqui. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que ela não logra dominar. Muitas vezes, não traça senão riscos insignificantes. Depois, os caracteres se desenham cada vez mais nitidamente e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita normal, da escrita ordinária. Em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural e não oferecer resistência e nem propelí-la. Então, não se deve nem oferecer resistência no sentido contrário ao movimento que se dá e nem favorecer esse movimento. A ideia é deixar o braço numa posição, e nós já vimos isso aqui, confortável o suficiente para que o movimento de escrita aconteça, mas nós não iremos provocar esse movimento e nem criar resistência ao movimento. É um impulso que é dado justamente a partir da faculdade médium única, caso ela exista, caso os rudimentos da faculdade lá se encontrem, o movimento, ele acaba... Essa vibração que o Kardec comenta, essa espécie de frêmito que se dá, ela justamente provoca aí esse movimento. Nós vamos ver que existem gradações quanto à questão do movimento da mão e a consciência daquilo que se escreve. Inevitavelmente, teremos que fazer um vídeo, ou mais de um vídeo, explicando aí a diferença entre a mediunidade escrevente mecânica, semi-mecânica, intuitiva. É fundamental esse entendimento. Mas aqui, para efeito de exercício, o que é que importa? É observar essa sensação inicial que é a de uma espécie de frêmito, uma espécie de coceira, uma espécie ali de roçadura. E aí é claro que, aliada à faculdade médium única que o indivíduo tenha, seja lá qual for, todos os médiums são também mais ou menos sensitivos. Isso significa que, aliado à psicografia, o médium irá sentir outras coisas. Aliado à psicofonia, o médium irá sentir outras coisas. Ele terá uma percepção, através dessa faculdade sensitiva, que lhe dará aí, mais ou menos, noção da influência espiritual que recebe, do envolvimento espiritual que ele tenha no momento do exercício. E é claro que essa sensibilidade também, ela irá variar aí, de acordo com a sua capacidade, ao ponto que uns terão uma sensibilidade muito grande, outros uma sensibilidade muito restrita, mas essa faculdade, de certa forma, ela está sempre conjugada a uma outra faculdade principal. Aqui, no caso, nós estamos falando da mediunidade escrevente. Então, o médium escrevente, ele terá aí algum grau de sensibilidade, aliada à faculdade de escrever, ele será aí médico sensitivo, e essa sensibilidade estará associada também ao ato de escrever. Então, essas percepções que se dão, se dão justamente por causa dessa sensibilidade. Então, quando Kardec coloca que haverá aí uma espécie de frêmito, uma espécie de vibração, uma espécie de roçadura, uma sensação que se confunde com o calor, tudo isso aí vai variar de pessoa para pessoa, mas o que importa é perceber essas sensações que podem ocorrer durante o exercício e, principalmente, deixar o braço na condição de permitir que o movimento aconteça. Nos parágrafos seguintes, o Kardec vai entrar já aí no mérito daquilo que é obtido para que o aspirante a médium passe a analisar o que é que é escrito a partir desses movimentos. Então, vamos interromper por aqui o vídeo. Na sequência, nós continuaremos aí nos outros parágrafos do item 210 a respeito do desenvolvimento da mediunidade, da psicografia. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu!